Fala pessoal do Drops de Jogos, último dia de BGS, 15 de outubro, domingão, a gente está aqui com o pessoal do Martial Arts Tycoon, o Lucas, que é do marketing, está dando super certo, a capivarinha aqui, o Rafael, tem até crachá, tem até crachá, e o Chance, que é o produtor? Meu nome é Chance, sou desinvolvador e criador do Martial Arts Tycoon Brasil, e esse jogo é jogo de simulação e de jiu-jitsu. Você está no festival de grande, lançando um trailer, um teaser, como é a recepção do público brasileiro? Sim, há muito mais pessoas aqui no BGS, e os brasileiros aqui estão muito felizes com o que eles veem, eu não acredito, o Brasil não foi muito bem apresentado em muitos jogos e filmes, toda vez que você vê uma favela, tem sempre drogas, traficantes, armas, coisas assim, policia, e como alguém que vive na favela por dois e meio anos, eu percebi que isso é só parte dessa comunidade, é uma parte muito pequena dessa comunidade, e a maioria das pessoas são pessoas regularmente tentando se aproximar, tentando fazer um bom viver. Eu conheço alguns dos maiores, os maiores corpos de qualquer pessoa que eu conheço, que vivem nas favelas, certo? E então, eu quero ajudar a mudar essa percepção do Brasil e das favelas, para que as pessoas tenham uma visão mais honesta, full-spectrum, dessa cultura. Você tem que viver no Brasil por quanto tempo? Seis anos atrás, morei no Rio, dois e meia anos, e em São Paulo, na Moema, seis meses. Isso é muito tempo. Você está praticando Jiu-Jitsu aqui no Brasil? Agora não, porque eu trabalho muito. Sei que existe mais tempo para treinar, mas eu não tenho tempo. Tempo é tempo, certo? Tempo. 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 Tanto. Muitas pessoas que estão passando aqui, estão notando a capybara. A rapaz. A rapaz. Sim. A rapaz. Eu sou um famoso, pô. Todo mundo quer saber a capybara. Muito demais, estar aqui na BBS, pô. Feliz demais. Muito bom. O que significa capybara e sangue bom? Você sabe que a capybara é um animal muito adorado aqui no Brasil? É muito adorado no mundo. Eu quero dizer, na internet, provavelmente está perto dos vídeos de catos. Vídeos de catos, capybara e talvez vídeos de catos. É como uma meme aqui no Brasil. Eu acho que a capybara tem os espíritos da internet dentro deles. Você tem um dia de lançamento para o jogo? Não. Só no próximo ano. É o que estamos dizendo. Ok. Mas as pessoas aqui podem colocar na wishlist no Steam? Sim. Por favor, wishlist no jogo. Nos ajuda muito. Nos ajuda a atrair mais pessoas para o jogo. E os investidores e tudo mais que você precisa para vender um jogo. Então, por favor, vá na Steam. Veja no Martial Arts Tycoon. E veja o botão de wishlist. Obrigado. Obrigado. Obrigado.